Oi! Você sabia que existe uma constelação que é vista apenas no hemisfério sul, ou seja, exclusivamente nossa? Sim, eu tô falando do famoso Cruzeiro do Sul. Eu sou a Lari Trix e bora falar sobre esse asterismo da constelação Crux. O Cruzeiro do Sul é um dos maiores símbolos do Brasil, por ter sido usado pelos bandeirantes como um guia em suas expedições de exploração do território brasileiro. Além disso, a constelação é muito importante na cultura dos povos indígenas da região. O Cruzeiro do Sul fica do ladinho da caixinha de joias. Ela é uma pequena constelação composta por cinco estrelas que recebeu esse nome por causa da sua aparência semelhante a uma caixinha de joias. Parecendo também aquelas joias da manopla do Thanos. Mas voltando ao Cruzeiro do Sul, você sabe como encontrá-lo no céu? É fácil, basta procurar por quatro estrelas brilhantes que formam uma cruz. E essas estrelas têm nome bem interessante. Tem a B-Crux, H-Crux, A-Crux, Mimosa e a que eu particularmente acho mais engraçada, a Intrometida, que é uma estrela pequena que fica intrometida entre as outras. Legal, né? E não para por aí. Como dito antes, o Cruzeiro do Sul também é conhecido como o guia dos navegantes. Isso porque os marinheiros usavam essa constelação para se orientar durante a navegação. E aí, gostaram das curiosidades sobre o Cruzeiro do Sul e a caixinha de joias? Então não deixem de olhar para o céu e procurar por esses corpos celestes incríveis. Até a próxima!